Sexta-feira traz os mais recentes dados de inflação da zona euro. Este é o Economic Calendar. As vendas no varejo da Alemanha de agosto abrem a agenda às seis. As vendas no varejo se recuperaram em julho por causa de um aumento nas vendas de alimentos, produtos não alimentícios e comércio online. O barômetro econômico KUF da Suíça de setembro segue às sete. O índice de agosto surpreendeu negativamente, caindo abaixo de 100 pela primeira vez desde o final de 2015. A leitura final do PIB do segundo trimestre do Reino Unido sai às 8,30. A estimativa inicial colocou o crescimento trimestral a 0,6%, que é o maior em três trimestres. O IPC preliminar da zona euro de setembro sai às 9. Os esforços do BCE para aumentar a inflação anual para 2% não tiveram sucesso até agora, e a inflação continuou inalterada e bem abaixo deste nível em agosto. A taxa de desemprego da zona euro de agosto sai neste mesmo horário. A taxa de desemprego permaneceu no mesmo nível pelos últimos três meses, resistindo a apenas uma fração na casa dos dois dígitos. Em seguida ao medir 30 horas de Greenwich, teremos a renda e gastos pessoais dos Estados Unidos de agosto. A renda cresceu a um ritmo mais rápido em julho, enquanto o crescimento dos gastos desacelerou. O PIB do Canadá de julho será lançado neste mesmo horário, e é muito importante para traders de dólar canadense. Os dados de junho surpreenderam positivamente, revertendo a queda de 0,6% do mês anterior. A versão final da confiança do consumidor da Universidade de Michigan de setembro encerra a agenda às duas. A estimativa inicial ficou mais fraca do que o esperado, deixando o índice no menor nível em três meses. Eu sou Samerdi, e você assistiu ao Economic Calendar de sexta-feira, 30 de setembro. Voltaremos com o resumo dos anúncios de segunda-feira. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri